Fala pessoal, tudo bem? Aqui o Edu, preste atenção na notícia. Sonic the Red Hog é um dos personagens mais icônicos de toda a história dos games, e sua importância nas plataformas da SEGA não podem ser deixadas de lado em nenhum momento. Nós sabemos disso e é claro que a própria produtora também sabe. A maior prova disso está no início das comemorações de 25 anos do primeiro título da franquia, Sonic the Red Hog, lançado em 1991 para a Mega Drive. Agora há pouco a Sony anunciou que no ano em que vem vamos ver o Ouriço Azul chegando novamente aos consoles. E para homenagear a história do Sonic, o novo game Sonic Mania vai ser totalmente baseado em plataformas 2D. Exatamente isso que você está pensando, um game de Sonic com a mesma fórmula que o transformou no íncone dos games. Sonic Mania vai ser lançado para Xbox One, PC e PS4, tendo a mesma dinâmica que já estamos acostumados a ver. Além de gráficos, Sony Mania também vai contar com a jogabilidade clássica e deve receber várias referências a personagens, níveis e cenários de 25 anos atrás. Ainda não há uma data específica para o lançamento, mas já há informações de que o Sonic Mania vai ser colocado nas lojas no segundo semestre de 2017. É isso aí pessoal, obrigado por assistir mais esse vídeo, um abraço a todos e fui!